Olá, esse é o Projeto Caracol, e nesse vídeo nós vamos ver como criar data sources e como utilizar a watchlist com os nossos data sources e data points criados. Então vamos para a página de data sources no SCADA.br e vamos falar um pouco sobre o que são os data sources. Então, no SCADA.br, todos os dados que são recebidos para fazer o processamento pelo programa SCADA, eles vêm através de data sources, que em inglês significa fontes de dados. Então você pode ter data sources de diversos tipos para implementar os mais diversos protocolos de comunicação. Nós vamos usar aqui para comunicar com a nossa planta dois tipos de data sources. Um data source Modbus, do protocolo Modbus, e um data source do protocolo OPC. Então vamos criar aqui os nossos data sources. Vamos criar primeiramente um data source do protocolo Modbus IP. Teoricamente, o protocolo Modbus serial também ia funcionar para comunicar com a planta, mas na prática o SCADA.br dá um erro de valor do ponto, pode não ser confiável. Então só conseguimos fazer a comunicação por Modbus IP. Modbus IP necessita de um cabo Ethernet para comunicação. Então precisamos usar o ENET 710 para fazer essa intermediação. Se fosse necessário comunicar pelo cabo serial, seja RS-232 ou 485, o mais recomendado é você utilizar o servidor OPC para obter esses dados pelo cabo serial, e utilizar um data source OPCDA para fazer essa comunicação. Nós vamos mostrar os dois métodos, pelo OPC e pelo Modbus, começando pelo Modbus. Então selecionamos o tipo de data source a ser criado, e apertamos aqui em adicionar. Aqui somos direcionados a página de criação do nosso data source Modbus IP. Então podemos dar um nome, eu vou escolher o nome PD3 para a nossa data source. Podemos definir aqui um export ID, mas o SCADA.br define automaticamente, nós já vimos sobre isso. O período de atualização, que ele vai consultar esses dados na nossa planta. Então vamos deixar um período de 5 segundos. Temos um timeout até a nossa comunicação ser considerada perdida. Quantidade de tentativas, aqui temos algumas configurações que podemos deixar em padrão, o protocolo tipo transporte TCP. Em host devemos colocar o endereço do nosso módulo ENET 710. Caso você não saiba, é bom você conferir o vídeo sobre a configuração do ENET 710. É um vídeo extra do projeto Caracol. Bem, o nosso ENET 710 na planta está no endereço 10. Endereço IP 10.66.161.2. E a porta vai ser sempre 502, porque é padrão do protocolo Modbus TCP. Feito isso, podemos salvar o nosso data source. O data source já foi salvo. E temos que pesquisar aqui e procurar os nossos data points. Aqui, como nós não estamos com a planta conectada neste exato momento, nós não vamos conseguir encontrar nada nessa pesquisa por nós. Mas se a planta estivesse conectada, iam aparecer aqui os endereços Modbus onde é possível encontrar alguma coisa. A nossa planta, por padrão, está no endereço Modbus 1. Então nós vamos manter esse endereço para todas as nossas ações aqui no projeto Caracol. Então aqui podemos ler dados Modbus de vários data points. Então começando em 0, o número 100 de registradores, que você pode também alterar. E o mais importante aqui é esse teste localizador de ponto. Aqui você pode testar se você está recebendo um dado. E você pode também adicionar um ponto a partir dele. Então aqui temos o ID do escravo e temos aqui as faixas de registro do protocolo Modbus. Bem, agora que nós vamos começar a criar os nossos data points, que são os pontos de dados realmente, que são os equivalentes às nossas tags no Conf700, a gente vai ter que pegar a nossa referência dos endereços da nossa planta. Então para isso vamos abrir o nosso Conf700, a nossa programação do vídeo passado. Com a programação aberta, vamos aqui nessa região de impressão do nosso Conf700. E nessa janela de imprimir, vamos escolher endereços de variáveis Modbus. Vamos aqui em imprimir. Aqui ele vai começar a impressão. Provavelmente você vai ter que ter uma impressora. Aqui eu instalei uma impressora PDF nesse sistema, para você poder imprimir para PDF. Qualquer coisa você procura na internet de impressora PDF, que você vai encontrar várias. Aqui eu não vou imprimir, porque eu já tenho essa referência no arquivo, que é esse arquivo aqui que eu chamei de endereços Modbus PDF. Vamos abrir ele. Podemos já fechar o Conf700 também. Fechar. E aqui temos a nossa referência de tags. Então temos aqui a nossa página, que foi gerada automaticamente pelo Conf700, que tem aqui as tags padrão, as tags de usuário, que vão ajudar a gente a se referenciar. As descrições, caso você tenha criado alguma. E os endereços Modbus. Aqui uma coisa muito importante a se dizer sobre o protocolo Modbus. Aqui temos o endereço Modbus, temos mais endereços para baixo. Mas o mais importante saber, na hora de passar esses endereços para a escada BR, é que esse primeiro número mais à esquerda, ele é do protocolo. Então ele não faz referência especificamente a qual o dispositivo está sendo comunicado, mas ao tipo de dado. Então vou abrir um bloco de notas aqui para dar uns exemplos. Então vamos aqui só aumentar a fonte para ficar mais fácil de ver. Opa! Então, esse primeiro número aqui, ele é usado para definir o tipo de dado que vai ser comunicado pelo protocolo Modbus, que vai ser recebido. Então temos aqui as entradas digitais, elas sempre começam com 1. Então, entrada digital vai começar com 1. Já uma saída digital vai começar com 0. Daí podemos aqui descer mais para ver outros tipos de dados. Aqui temos as saídas digitais. Temos aqui, por exemplo, a transmissão de vazão, os transmissores de vazão. Eles são entradas analógicas, então eles começam com o número 3, o endereço deles. Então, entradas analógicas começam com o endereço 3. Opa! E por fim, as saídas analógicas começam com o endereço 4, como podemos conferir aqui. Aqui as nossas saídas, tanto para as válvulas de controle, quanto para o nosso conversor estático, começam com o endereço 4. Então, saídas analógicas começam sempre com 4 no protocolo Modbus. Por que é importante saber sobre esses endereços aqui, esses primeiros números do protocolo Modbus? Porque no SCADA.BR nós não vamos utilizá-los diretamente como um número. Nós vamos utilizá-lo como uma seleção. Então, temos aqui faixa de registro, temos status do coil, status de entrada, registrador holding e registrador de entrada. Status do coil é equivalente à saída digital. Então, é o endereço 0. Status de entrada é entrada digital, o endereço 1. Registrador holding é o endereço 4, é uma saída analógica. E o registrador de entrada é uma entrada analógica, endereço 3. Então, para passar os nossos endereços Modbus para o SCADA.BR, a primeira coisa a fazer é eliminar esse número aqui, selecionando ele nesta opção de registradores de faixas de endereço. E eliminado esse número, nós vamos considerar apenas esses últimos 4 números aqui para fazer o endereçamento. Porém, existe ainda uma outra questão. O offset, ou seja, a contagem que o SCADA.BR faz endereços, ela começa em 0. Diferente do CONF, que começa a contar os nossos endereços em 1. Então, se você quiser adicionar aqui o endereço 4001, por exemplo, que é a nossa saída analógica para o controle da válvula do tanque de aquecimento, você tem primeiro que tirar esse endereço aqui, considerar que isso aqui é uma saída analógica. Então, você vem aqui em registrador holding, que é a saída analógica. Em tipo de dados, você vai em inteiro de 2 bytes sem sinal, que engloba os nossos números de 0 a 10.000 do CONF 700. E no endereço aqui, você pega esse último número aqui, que é 0001, e subtrai 1, que vai dar 000. Como aqui você pode considerar como um número, 0000 é a mesma coisa que digitar apenas 0. Então, esse aqui, na faixa do registrador holding, é o nosso endereço 4000, equivale ao nosso endereço 4000, que para o CONF 700 é a mesma coisa que o endereço 4001, porque é o endereço inicial. O CONF 700 apenas começa a contagem em 1, enquanto o SCADA.BR começa a contagem em 0. Então, configurado isso aqui, poderíamos ler, se a nossa planta estivesse conectada, aqui vai dar um erro porque a planta não está, e poderíamos adicionar ponto. Clicando aqui, temos uma opção de adicionar o nosso ponto, o nosso datapoint. Podemos dar um nome para ele, por exemplo, TRM Transmissor. Transmissor? Não, esse aqui é o nosso CLP controle analógico da válvula notante de aquecimento. Poderíamos até copiar a nossa tag de usuário e colá-la aqui. Uma vez que está feito isso, precisamos apenas colocar aqui os fatores multiplicativo e aditivo. Esses fatores, eles são resultado da parametrização do nosso transmissor. Então, temos que converter o sinal linear de 4 a 20 miliamperes para uma equação de reta para descobrir esses fatores multiplicador, no caso, e aditivo. Para saber mais sobre isso, é melhor você ver um vídeo extra do Projeto Caracol, em que a gente fala de escalonamento de variáveis lineares. Se você é Detect Tapeva, então você está com sorte, porque nós vamos deixar já prontas todas as equações aqui, com o fator multiplicador e aditivo. Então, na hora de criar o seu datapoint, seu data source, você pode simplesmente copiar o nosso documento dados da planta Detect Tapeva, que lá vai estar definido aqui, tabelado, estes valores para cada transmissor. Então, poderíamos aqui colocar os valores. Por exemplo, eu vou dar um valor que eu conheço de multiplicador e aditivo. Então, vamos apenas salvar este aqui como está. Ele vai para cá. Para adicionar um novo ponto, teríamos que clicar ou aqui em adicionar datapoint, ou aqui, depois de fazer a consulta. Aqui ele já limpa esta janela para fazer a adição de outro datapoint. E eu vou adicionar o transmissor de temperatura do tanque de aquecimento. Então, vamos apenas achar o endereço dele aqui. O transmissor de temperatura do tanque de aquecimento é o endereço 3004. Lembrando, 3 indica qual é o tipo de dado que vai ser recebido. Então, aqui na faixa de registro, o 3 é um registrador de entrada, é uma entrada analógica. Aqui vamos ter o transmissor de temperatura do tanque de aquecimento, como o nosso nome do datapoint. E vamos colocar aqui em offset, o endereço dele vai ser o endereço 3, porque é o endereço 4004 menos 1, que vai dar 3. Então, o nosso endereço é o endereço 3. E aqui, mais ou menos, o fator multiplicador dele, nós calculamos e deu 0,009, se eu não me engano. E o fator aditivo, ele é 0,2 também, se eu não me engano. 0,2 ou 2? Acho que é 2 inteiro. Então, você colocaria deste jeito aqui. No escada BR, a casa decimal é definida por um ponto. Então, você tem que colocar 0,009. No CONF700, quando você vai colocar valores decimais nos seus blocos analógicos, geralmente você usa a vírgula, ou depende da configuração do seu sistema. Podemos salvar o nosso datapoint do transmissor de temperatura do tanque de aquecimento. E este mesmo procedimento que nós fizemos para estes dois valores aqui, poderíamos fazer para todos os outros valores. Aqui você tem que apenas selecionar o tipo de dado. Nos dados dos registradores coil e de entrada, vai ser sempre binário, porque eles vão sair das entradas digitais. Nos outros registradores, você deixa como inteiro de dois bytes sem sinal, para englobar os valores de 0 a 10.000 do escada BR. E fazendo isso para cada datapoint de toda esta tabela aqui, então, começando aqui dos primeiros datapoints das entradas digitais até os últimos datapoints, você consegue criar o seu data source modbus. É um processo demorado, eu não vou mostrar ele por inteiro aqui, porque levaria muito tempo e seria muito dispendioso, não teria muito sentido também. Então, eu vou simplesmente terminar aqui de mostrar esta parte, vocês já viram como se criam os datapoints, e nós já vamos depois para a nossa comunicação OPC. Uma última coisa a se levantar aqui, a se dizer, é que os nossos blocos de função, eles também recebem endereços modbus pelo conf700. Então, temos aqui todas as configurações dos nossos blocos de função, temos aqui os parâmetros internos do bloco TP, que são os blocos pulsadores que a gente viu, temos aqui os blocos ICT, os parâmetros para definir as constantes inteiras, que nós vamos usar tanto para associar as vazões das nossas válvulas pneumáticas, quanto para fazer o controle on-off de temperatura. Bem, dito isso, já não existe muita coisa mais a se falar sobre os datapoints, os data surses modbus. Apenas recapitulando, um data surse do Skada.br é uma fonte de dados, através da qual ele vai abrir uma comunicação com algum dispositivo externo, vai receber informações, e essas informações vão vir através de data points, que são os equivalentes às nossas tags no conf700. Então, cada sensor vai ser lido em um data point, que vai estar dentro de um data surse. Então, vamos agora criar um data surse OPC, para ver como é mais simples a comunicação OPC, pelo menos em tese. Vamos fechar o bloco de notas aqui, e vamos criar o nosso data surse OPC. Esse aqui é OPC DA. Então, clicamos em adicionar, damos um nome, vamos dar o nome PD3 para o nosso data surse. Não é uma boa prática repetir os nomes para não confundir, mas nós vamos ver que o nosso servidor OPC, ele adiciona mais uma informação nos nossos data points, então é até possível repetir esse nome, nesse caso específico aqui. Usuário, você tem que colocar o usuário do seu sistema, que você configurou nas configurações de segurança com, se você não lembra do vídeo de instalação, a gente veio na parte de deconconfig, deconcnfg, e nesta janela aqui de serviço do componente, a gente configurou um usuário para ter acesso aqui aos nossos dados OPC. Vamos aqui só fechar essa janela, era apenas para você lembrar disso, e aqui em usuário eu vou colocar o nosso usuário atual, que é Caracol, Caracol, que é o nosso usuário configurado, e a senha é Caracol. Podemos salvar o nosso data surse, opa, e aqui, bem, ele não deixou salvar, mas aqui você pode ver os servidores, daí ativos, servidores OPC ativos. Se clicarmos em atualizar, ainda não, aqui já apareceu o nosso servidor smartlc700server1. Então esse aqui é o nosso servidor do taglist 700. Período de atualização, vamos aumentar para 5 segundos, modo de criação você pode deixar como está, vamos salvar o nosso data point. Bem, mas antes de continuar aqui nessa parte do data point, do data surse OPC, nós temos que configurar o nosso taglist 700 para ler os dados da nossa planta. Então vou fechar aqui um pouco, vou deixar minimizado, e a nossa programação aqui, eu vou copiar este arquivo, e vou colá-lo, trocando o nome para OPC. Esse procedimento aqui de trocar o nome para OPC, eu vou fazer apenas para simplificação, depois na tag que vai ser gerada. Então, vamos abrir este arquivo aqui, aliás, não é isso que a gente ia fazer, vamos abrir o taglist 700. Então, eu errei aqui, vamos abrir o taglist, então temos aqui taglist 700, abrimos o nosso taglist, e essa aqui é a interface do taglist. Por padrão, ele abre vazio, então temos que criar uma nova tag, no nosso caso aqui. Então vamos aqui em new, ele já criou uma nova configuração, uma nova configuração de tags. Connections, vamos estabelecer a nossa conexão, clicando com o botão direito do mouse, vamos em add, e aqui podemos dar um nome para a nossa conexão. Então vamos dizer que a nossa conexão vai ser a conexão serial, então vamos dar o nome de serial, e aqui podemos estabelecer alguns parâmetros, como o tempo de scan, timeout e etc. Aqui vamos selecionar a nossa interface de comunicação. Interface serial, a porta com 1 até a porta com 4, qualquer uma dessas aqui. Se o seu dispositivo estiver em outra porta, você tem que alterar o número da porta com, para ser de 1 a 4. Balde rate, que é a velocidade da sua CPU, no nosso caso, por exemplo, seria 9.600 a porta RS-232, e a porta RS-485 seria 115.200. Temos também TCP IP. Neste modo aqui, você deve colocar o endereço do seu ENET 710, nessas opções aqui. Vamos manter a interface serial, pela porta com 1 mesmo, com o balde rate 9.600, para comunicar via RS-232. Clicamos em OK, e já foi adicionada uma conexão. Adicionada a conexão, devemos adicionar um dispositivo. Então, clicamos novamente com o botão direito aqui, e vamos em Add. Aqui ele pede para selecionar o tipo de dispositivo, mantemos aqui o universal, o controlador universal da Smart, damos OK, e aqui devemos colocar o nosso ID do dispositivo Modbus. Então, por padrão, nós deixamos o nosso endereço como 1. Essas opções aqui, você pode deixar do jeito que estão. E aqui em Directory, você deve colocar o nosso arquivo que a gente acabou de criar. Então, vemos aqui na nossa área de trabalho, escolhemos o nosso arquivo opc.pl8, vamos abrir, e ele já encontrou aqui o nosso dispositivo. Aqui em Make Comport, você deve configurar a porta de comunicação. Então, vamos aqui em Porta Serial, que é a nossa com 1, e já selecionamos aqui. Você poderia usar uma porta redundante também, se você tivesse criado alguma outra porta. Damos OK, e ele já gerou aqui a nossa lista de endereços Modbus para fazer a comunicação por opc. O taglist, ele pega os dados da nossa CPU através do protocolo Modbus, e retransmite esses dados através do protocolo OPC. Uma vez que fizemos isso, podemos vir aqui nesse ícone de mais, na nossa lista, e temos aqui taglist. Aqui temos a lista de todas as nossas entradas e saídas digitais e analógicas, com as suas respectivas tags de usuário, endereços Modbus, conversões e etc. Também as descrições aqui também. Uma coisa muito importante a se fazer aqui no taglist, assim como nós fizemos no nosso data source Modbus, é converter os valores analógicos, que no Conf700 são interpretados como um valor de 0 a 10 mil, em valores numéricos reais da nossa medida. Então, por exemplo, a nossa temperatura de 0 a 100 graus, a nossa vazão em litros por hora e etc. Para fazer isso, aqui no taglist 700, você tem essa opção de Conversions, conversões. Então, aqui você pode criar uma conversão, dando um nome para ela. Então, por exemplo, Temperatura, Temp, Tanque de Aquecimento. Aquecimento. E aqui temos o tipo de conversão, Float, que é para você transformar em um número com vírgula, com casas decimais, Linear, que é a conversão mais usada, e Square Root, para fazer a extração de raiz quadrada. Aqui temos alguns parâmetros. Aqui esses parâmetros Low Device e High Device, são parâmetros padrão do nosso CLP, que são a escala mínima e máxima do nosso dispositivo. Então, é 0 e 10 mil. E aqui são as escalas do nosso dispositivo real. Então, se 4 miliampéres corresponde a um valor de 0 graus, e 20 miliampéres corresponde a um valor de 100 graus, você deveria colocar aqui 0, e aqui em High EU, a unidade mais alta, 100. Então, 0 e 100 seria interpretado como o valor que vai ser lido a partir do 0 e 10 mil. Você pode colocar também outros valores. Isso vai depender da sua parametrização de sensores. Novamente, se você estiver acompanhando e você for Detect Itapeva, nós vamos deixar tabelado esses dados também, no arquivo dados sobre a planta Detect Itapeva. Precisa apenas ver esse arquivo, e colocar os valores corretamente que vão estar na nossa tabela. Você pode adicionar quantas conversões você quiser. Aqui é uma conversão linear. Então, você tem que trocar aqui o tipo para linear. E para adicionar as conversões aos nossos data points, as nossas tags, nós temos que vir aqui em Tag List, escolher aqui as tags que vão receber os dados. Aqui, como as primeiras tags são binárias, esse BULL significa binário, booleano, temos que descer um pouco mais para baixo aqui. Aqui temos as nossas tags que recebem valores inteiros, por exemplo, a vazão do tag de aquecimento. Em Conversion, nesta seção aqui, nesta coluna, você pode selecionar a sua conversão. Então, vai ter uma lista de todas as conversões que você criou na opção de conversões. E você pode selecionar nessa lista a conversão que vai ser aplicada a esse valor. Uma vez configuradas as tags e as conversões, você tem que salvar este arquivo. Então, você vem aqui em Save, escolhe onde você vai salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho como opc.tag mesmo, opc, opc, ele já vai dar a terminação .tag. Já foi salvo. E por fim, você tem que registrar essa tag para o nosso servidor opc, começar a transmiti-la para o SCADA.BR. Então, você vem aqui nesta mãozinha, em Register, você vai ver a tag que está registrada atualmente. Você pode trocar aqui essa tag pela tag atual. Então, para fazer isso, basta aqui clicar em Register, ele vai já trocar a tag, basta fechar essa janela. Feito isso, já está feita a configuração do seu servidor opc. Você pode fechar ele e voltar para o SCADA.BR. Então, com tudo feito aqui, com o SCADA.BR já reconhecendo o seu servidor opc, você tem que clicar aqui nesse botão de listar tags. pode ser que ele demore um pouco para executar essa lista aqui, criar essa lista aqui, mas é normal. Uma vez que ele listou as tags aqui, você pode ver que essas tags já vêm com o nome pronto. Então, elas vão começar com o nome do seu arquivo, e foi por isso que eu troquei para o opc, para não ficar um nome muito grande na tag, no fim das contas. ponto, e daí ele começa com o nome da sua tag de usuário, se existir alguma, ou com a tag padrão do CONF700, se não existir um nome de tag de usuário. Então, para adicionar essas tags, basta você selecionar manualmente, aqui um por um, os seus arquivos. E uma vez que você tenha marcado todas as opções que você deseja, todas as tags que você quer monitorar pelo escada BR, você vem aqui em adicionar tags. Vai aparecer que não aconteceu nada, mas é porque ele cria as tags lá no fim da página. Então, aqui já estão as tags que você tinha marcado lá, elas já foram adicionadas aqui no seu datapoint. Como você pode ver, a comunicação pelo protocolo opc, para fazer essa lista aqui, é muito mais fácil que você fazer um por um, que nem no protocolo modbus. Mas a praticidade não pode significar muita coisa, se você tiver problemas com a comunicação opc. Então, é sempre útil que você teste primeiro uma coisa, o opc que é mais fácil, por exemplo, e caso não dê certo, você vá para o modbus IP, para fazer a comunicação da sua planta. Então, você depois que fizer toda essa parte aqui, de adicionar as nossas tags, você pode salvar o seu data source, você pode habilitar os seus data points. Então, para habilitar um data point no escada BR, para ele poder ser alterado, você clica aqui até ele ficar verde. Para habilitar todos de uma vez, você clica neste ícone aqui, ele já habilita todos de uma vez. Para desabilitar, você clica um por um. E para editar as propriedades específicas do seu data point, você pode clicar aqui. Mas daí você vai sair da página de data sources, então não é muito inteligente você clicar aqui, enquanto você estiver editando o seu data source. Feito isso, você pode salvar o seu data source, habilitá-lo também por este botão aqui. Caso você não tenha habilitado, você pode habilitá-lo depois na página de data sources, clicando sobre o botão aqui também. E clicando aqui, você pode ter também uma lista detalhada de todos os seus data points do seu data source. Aqui ele deu um alarme, porque o nosso data point estava, o nosso data source não está comunicando com a planta, então ele deu um erro. Aqui a gente pode ver que ele deu um erro no nosso data source. Podemos reconhecer esse alarme. E pronto. Bem, então neste vídeo, nós vimos como se criam os data sources no escada BR. Apenas para encerrar, vamos ver a watch list. Então aqui temos a watch list com os nossos data points criados. Criamos poucos data points, apenas para mostrar um exemplo. Mas se estivessem todos os data points da nossa planta, estaria uma lista bem maior aqui deste lado. E clicando sobre elas, aparecem aqui os nossos data points para serem monitorados. Então aqui temos a nossa watch list, todos estão com os data points desativados no momento. Você pode removê-los por aqui. E você também pode personalizar essa watch list, dando um nome para ela, compartilhando com outros usuários, copiando, etc. A watch list é o jeito mais fácil de supervisionar um processo aqui no escada BR. Mas talvez não seja o mais agradável, porque você tem que adicionar os data points manualmente aqui. E você tem que se contentar apenas em ver valores numéricos. Você não pode ver animações nem telas gráficas mais bonitas. Então nos próximos vídeos vamos ver a parte de criação de telas gráficas no escada BR para fazer uma monitoração, uma supervisão do nosso processo mais bonita, assim, por dizer. Então é isso. Neste vídeo vimos como criar data points tanto no protocolo OPC quanto no protocolo Modbus. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. E até mais. Tchau.